Uma feirinha que foi criada nesse governo, com o objetivo, com o intuito de trazer a família pra dentro do centro da cidade, do âmbito familiar realmente, com respeito, gerar oportunidade de negócios, gerar oportunidade de que essas vendas possam acontecer, o movimento em que as dias possam acontecer. É bem verdade que na construção, toda a gente precisa de tempo pra se familiarizar, pra que a gente possa construir, porque todo o nosso governo é bem feito. Mas como disse o nosso secretário Murilo, como tem dito o nosso amigo secretário Zé Cláudio Castro, aqui o vereador Gentil, que é um parceiro nosso, dizer que muitas das vezes o pessoal desconhece o trabalho de vocês, que é um trabalho de extrema importância para o município de Caxias. Eu sei que tem dito essas palavras que o Murilo acaba de relatar. que quando o povo acorda, vocês já trabalharam. E quando todos saem, já quer ver a cidade limpa. Quer dizer, então, a gente precisa agradecer. Quem é que faz essa limpeza da cidade? Quem é que com orgulho, com dedicação, porque o que dignifica a pessoa não é a função, mas sim o trabalho. E vocês são trabalhadoras que merecem o nosso reconhecimento. Quando eu assumi a Prefeitura de Caxias, a primeira coisa que me procuraram para dizer, tira a gente da Copa e Mar. Tira a gente dessa empresa que tira o nosso salário. Nós somos funcionários do município e queremos receber igualzinho o mesmo dia que todos recebem. Foi a primeira atitude do Governo Municipal, dar valor a cada um de vocês, trazer, por dia do pagamento, todos os funcionários que trabalham na CINFRA, especialmente na limpeza pública. E assim fizemos. Fizemos o evento na sexta-feira das mães da CINFRA. E vocês estavam presentes. Essa proximidade, esse respeito, não tem que ser só do prefeito. Tem que ser de todos os caxienses que realmente sabem e que admiram o trabalho de vocês. Porque eu digo, enquanto estão todos se divertindo nas festas, à noite, no dia seguinte, vocês acordam, 4, 5 da manhã, para limpar o que todos sujavam. Por que vocês não merecem respeito? Merecem até mais do que nós damos. Merecem até mais. Eu vim para cá hoje, participar desse dia com vocês, tendo este dia de domingo, aqui especialmente a vocês, para mostrar o compromisso que nós temos. E pedir a toda a cidade de Caxias que a gente respeite cada vez mais, que a gente valorize cada vez mais, que a gente vim com vocês acima de tudo. Porque hoje eu pude ver o sorriso de cada um de vocês aqui, nesse momento de diversão, o quanto vocês pareciam ser respeitados. E aqui eu não vou admitir. O prefeito, a prefeitura, não vai admitir nenhum maltrato em relação a cada um de vocês. Se isso porventura acontecer, tragam a mim. Tragam a mim que nós vamos cobrar esse respeito a cada um de vocês. Porque se mexer em vocês, vai estar mexendo em mim. Se falarem de vocês, vão estar falando de mim. E eu não vou admitir isso. Então é que a gente ande junto. O meu governo, o nosso governo, não funciona se não tiver vocês. A cara do meu governo é a cara de cada um de vocês. Se vocês estão felizes, o meu governo está feliz. Se vocês estiverem triste, eu estou triste junto com vocês. Problemas existem muito. Para vocês terem ideia, no momento que eu saí lá da CINFRA, tinha uma grande chuva em Caxias. Quando eu cheguei aqui na subida do Morro, eu liguei para o secretário. O secretário, a chuva está tão grande que, por causa da obra, sujou a cidade toda. Vamos chamar o nosso pessoal para manter a cidade limpa. Porque quando a gente traz os empresários para cá, a primeira coisa que eles olham é se a cidade é limpa. Para saber se o povo é o rodeiro, se o povo valoriza o que tem. Porque a gente precisa muito do trabalho de vocês. Todos os trabalhadores do município precisam ser respeitados. E quero dizer para vocês, o trabalho de vocês tem tanto valor quanto tem de um médico, ou de uma enfermeira, cada um na sua área. Mas todos merecem respeito. Todos. Eu vim para cá, pedi a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês. Que abençoe e que nos ajudem a mudar essa história de Caxias. Sou um ser humano. E como um ser humano, eu tenho meus defeitos. Mas tenho humildade para reconhecê-los, pedir ajuda e mudar a história dessa cidade. É bem verdade que nem Cristo agradou a todos. E nem eu também iria agradar. Mas nós temos que trabalhar para agradar a maioria. A gente tem que satisfazer a maioria. Como disse, entreguei várias obras. E vamos entregar este ano ainda um novo hospital, agora de julho para julho. Final do ano, o Shopping Popular. Nós estamos trabalhando para que as coisas aconteçam. Fizemos concurso público, geração de emprego e renda. O Matheus está chegando em Caxias. Começa agora essa semana a construção, que vai gerar mais de 400 empregos diretos. E muito mais de mil indiretos. Essa é a forma que o prefeito pode fazer para melhorar a vida dos Caxias. Agora, é humanamente impossível, eu, na prefeitura, dar emprego com mais de 170 mil habitantes que tem o município de Caxias. Mas, a minha humildade continua a mesma. Se eu for prefeito ou não for, eu sou o mesmo. E estar no meio de vocês não é eleição. Mas estou aqui me divertindo, tão quanto vocês se divertiram. Então, que Deus abençoe vocês. E muito obrigado pela confiança. Muito obrigado pelo trabalho que vocês têm dedicado no município de Caxias. E pelo povo da minha cidade. Por todos os caxienses. E por todos aqueles que aqui moram. Eu quero agradecer a vocês o serviço que vocês prestam com dignidade. Porque quando eu sair da minha casa, eu já saio falando com cada um. Já estou vendo na minha cidade do mundo. Todos trabalhando. Se eu vou para Coab, todos trabalhando. Se eu vou para Voltaia Dona, estou trabalhando. Se eu estou no centro, estou trabalhando. E quando dá no carnaval, às vezes eu saio quatro cindão e no carnaval. E vocês já estão chegando para limpar o que todos sujaram. Parabéns. É para vocês. Quem merece são vocês. Muito obrigado pelo mundo. E que Deus abençoe vocês. Vamos lá fazer o sorteio? Bora!